Bom dia a todos do canal, seja bem-vindo ao canal Antônio das Orquídeas Se esse vídeo interessa a você, vai lá, dá um joinha, se inscreva no canal, acione o sininho Assim você está recebendo todos os vídeos que eu estará postando Deixe seu comentário, ajuda muito o canal a crescer Hoje eu quero mostrar para vocês aqui como está o andamento dessas Orquídeas Vocês novos aí que estão chegando no canal, estão iniciando Eu quero mostrar para vocês como vocês começarem a cultivar Orquídea e dar certo e ter um bom resultado Quando você inicia e começa a cultivar Orquídea, é muito importante para você ter um bom resultado Quando é no início a gente comete alguns erros Eu quero passar para vocês algum pouco de conhecimento que eu tenho com planta Principalmente com as Orquídeas Quero falar para vocês que aí no canal eu tenho vários vídeos de reprante das Orquídeas no PET Aqui é o Amin Orquídea, eu cultivo só na brita e no carvão É na PET, tem um reservatório de água Você pode deixar num lugarzinho que tem bastante umidade, meia sombra, não deixa no sol E aí você vai ter um bom resultado O meu adubo que eu uso nessas Falenope, é muito comentário aí no canal, as pessoas me perguntam Eu uso aquele pessoal, o BG Orquídea, é um adubo muito bom para as Orquídea Você pode também usar o Bocache, ele é um ótimo adubo também E aí eu quero mostrar para vocês que a gente para cultivar Orquídea e ter um bom resultado Quando vocês compraram Orquídea e que for fazer um reprante Tenta buscar um pouquinho de conhecimento para você não errar na parte do reprante Que é muito importante isso aí É o primeiro passo que você tem que fazer certo Não adianta você cultivar em outras maneiras, tentar fazer certo se o reprante você estiver errado Então essas Orquídeas Epífidas, elas são muito importantes Dependendo delas, você pode cultivar num substrato que tem uma boa drenagem É muito importante E você pode cultivar no toquinho No toquinho você vai regar mais Mas vai dar muito certo Aqui eu cultivo essas Orquídeas no... Eu falo para vocês, eu cultivo no... Aqui é um carvão, e é um carvão bem grande Eu acopiei ele nesse... Nesses coisinhos de prástico, de... É tamanho 10, de prástico, ele é pequeno Aqui é uma Orquídea... Ela é uma Orquídea Epidempo, ela é espécie É a primeira vez que ela vai dar foração ainda, ela não deu foração Mas ela é diferente desses outros Epidempo Ela é assim, um Epidempo pequenininho, a folha dela Aí eu plantei ela nesse... Fiz o reprante nela nesse... Nesse carvão, e acoprei Para você ver como dá certo o carvão É... Deixa bem fixa, se você for a... Fixar a sua Orquídea no toquinho Onde você fizer o reprante É muito importante que você deixe bem fixada Para ela enraizar Você fez o reprante da sua Orquídea num... Bem fixada, num... Num lugar adequado No toquinho, no substrato A sua Orquídea não vai ter erro Você vai ter... Só acerto nessa parte de cultivo É um substrato drenado No toquinho, eu cultivo no carvão, no toquinho E na brita e no carvão Não, é só meu substrato que eu uso É... Aqui eu tenho várias Epidempo Eu tenho... Eu tenho aqui uma Mini Oquídeas também Ela é muito pequena, bem pequenininha Então assim, você está iniciando Você está cultivando no substrato certo No toquinho certo, não tem erro É... Porque você está... Ela estiver no toquinho certo Num lugar bem fixada Aí você vai ter que se preocupar É com... O local que você vai deixar essa Orquídea É... Meia sombra A tela enraizar bem As minhas... É... Ocídeo Chuva de ouro A maioria delas, pessoal Dá muito certo É... Toquinho Você tiver a extensão do campo É muito bom Aqui eu não tenho Eu cultivo mesmo Nos toquinhos de laranja Limão E a minha Orquídea é... É... É muito saudável, pessoal É... Porque você usar um substrato E um... Um reprante Que... Que... Que evitar de pegar muitas doenças Porque a Orquídea tem vários tipos de doenças Aqui eu tenho também esse... Essa outra Orquídea aqui Ela está no... Nesse... Potinho de prástico É... Só na brita e no carvão Então é... Dá muito certo Aqui eu tenho várias epidempros também Elas estão sempre com furação Essas epidempros Essa Orquídea aqui Ela está sempre com furação Aqui eu tenho essa... Assim... É... Vermelha Esse... Essa epidempros é uma Orquídea que aumenta muito É uma Orquídea fácil de cultivo É... Eu cultivo ela na... Eu faço um mix assim com esses substratos que você tira das Orquídea É... Aí ela está crescendo muito Ela vai dando muito cake A furação dela agora está um pouco assim... Um pouco devagar, mas logo vai ter muita furação Aí ela dá esses cake Você vai fazendo reprante Se você quiser vai aumentando muito Quero falar para vocês que... Para cultivar Orquídea não precisa você ter muito espaço Eu... Eu principalmente não tenho espaço Essas Orquídeas aqui é epidempros É dedobro Várias espécies de Orquídea que eu tenho aqui Ela está em cima de um... Eu coloquei um... Uma lona, né? Está em cima de um telhado Que a gente improvisa, né? A gente não tem muito espaço Mas e... E eu consigo ir, graças a Deus É... Ter essas Orquídeas aqui muito saudáveis E vai muito bem É... Eu rego ela sempre na parte da tarde Para ela pegar mais umidade assim na parte da noite Porque... Como ela é no telhado, ela esquenta muito Então é... Elas precisam de um pouco de umidade Quando você rega na parte da tarde Depois ali... Que o sol se põe Então ela... É mais melhor para elas Eu sempre estou postando aí para vocês aí Como que está a torcida desse dedobro É... Bem grande Ele está ficando assim já... Ele quando o esbroto dele está novo Ele é mais verdinho Aí quando ele começa assim ficar amarelinho É quando ele vai estar se preparando para dar foração Aí depois vai começar a cair um pouco essas folhinhas dele E depois ele vai dar muita foração Então é isso aqui é o dedobro Quero falar para vocês que é bem saudável É... Não tem assim nenhum tipo de doença Então quero... É isso que eu queria passar para vocês Essa dica aí de cultivo aí Vai cultivar... Vai cultivar... Vê um... Um substrato que tenha uma boa drenagem para você aí Dependendo do seu estado Se for frio ou for quente É... A brita e o carvão é... Dá certo... Você pode colocar um... Dependendo se for muito quente Coloca um pouquinho de esfagre em cima do... Do vaso Que vai dar mais umidade para ele Para o quente Que ela precisa de um pouco de umidade E a brita e o carvão é... Você molha Ela vai secar Não vai apodrecer as raízes da sua oquide Que às vezes as pessoas comentam muito esse erro Que é... É um substrato muito... Que não tem drenagem Você rega e vai só molhando, molhando E vai perdendo as... As raízes da oquide Essa oquide aqui é aquela oquide que eu não tinha Não tenho ela É o epidêmito aquela vermelho Ela é bem vermelho Eu fiz o reprante aí No canal tem um vídeo do reprante que eu fiz E está aí soltando bastante cake E está formando uma toceirinha então Logo eu vou ter uma oquide vermelha aí com foração Quero agradecer muito vocês aí do canal Que estão se inscrevendo no meu canal Conforme eu estou pudendo Eu não estou com muito tempo para estar postando vídeo Mas o tempinho que eu tiver Eu vou postando vídeo aí para vocês aí Então aí se você tiver algum comentário Deixa aí no canal Porque a gente vai respondendo Algumas perguntas que vocês têm Que às vezes a gente vai fazer um vídeo Mas a gente não responde O que você às vezes quer saber O que interessa para você Então era isso aí mesmo O vídeo de hoje Ficamos com Deus Saúde para nós todos Um abraço aí para vocês todos do canal E tchau Até o próximo vídeo Tchau a todos